Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, Te adoramos. Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adoramos, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ah, meu Deus do Senhor, o que que eu posso dizer pro Lucas Lima e André Siqueira? Vocês são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Meus parabéns, hein? Que dom lindo, meu Deus do céu. Nossa, vocês têm que aparecer mais vezes aqui por São Paulo, gente. Combinado? Combinado. Estando por aqui, vindo, venham ao programa. Eu vou falar agora com a Maria Júlia, ela é de Olinda. Maria Júlia, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Maria Júlia. Ué, cadê a Maria Júlia? Natanzinho, acho que a ligação caiu. Maria Júlia, tudo bem com você, meu anjo? Ah, não, vai ter que refazer a ligação. Vamos fazer, vamos fazer de novo a ligação, porque daqui a pouquinho a gente vai ter. Vamos abrir então o envelope, enquanto isso. Aqui, ó, envelope número dois. Vamos ver. Envelope número dois. Vamos ver o que é que diz este envelope número dois. Diz assim, ó. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Da carta dos filipenses, capítulo dois. Essa carta aos filipenses está dizendo uma coisa muito interessante. Jesus é Deus. E ele poderia ter todas as honras de Deus. Ele poderia ter todo o conforto próprio daquele que é o Senhor de tudo. O que fez? Foi morar numa cidadezinha pequenininha. Foi trabalhar numa carpintaria. Foi se cercar de pessoas super simples. Pescadores. Quando eu entendi isso, minha gente, tudo que é de Deus é simples. Está complicado demais, não é de Deus? Tem muita pompa, não é de Deus. Que essa música caia no coração, na alma. Deixa Deus falar. Que é Jesus, meu Deus humano, meu Deus humano. Que conhece a dor de ver partir a quem se ama. Que chorou de saudade, que sofreu por seus amigos. Agora sim, eu quero ver se Maria Júlia está na linha. Maria Júlia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Boa noite, Tafir. Como é que você está, meu anjo? Eu estou ótima. Me diz uma coisa. Que idade você tem? Agora é muito melhor falando com você. Mas que idade você tem, meu anjo? Eu tenho nove. Ai, meu Deus do céu. Você tem nove anos. E você entrou em contato comigo por quê? Você me acompanha de vez em quando, na madrugada? Ou você me acompanha durante o dia? Como que é? Eu acompanho todos os dias. Ah, você está brincando? Sério? Com a minha avó. Ela só dorme depois que acaba. Mas peraí, como que é o nome da sua avó? Bernadette. Ah, vovó Bernadette. Eu sou a fã número um. Sério mesmo? Ela acha que você é um anjo. Eu estou vendo uma foto aí que a vovó está no centro. Mas tem duas meninas. Você é qual? A de camiseta branca? Ou você é a de vestido florido aí? Eu sou a maior. Você é a maior? Então, eu acho que você é a de camiseta branca, eu acho. É. É. É isso mesmo. E quem que é essa outra que está ali? É a sua prima? É. É a Alice. Alice. Alice está ali. Então, vovó Bernadette está ao lado de Alice e está aí com você. Ô, Maria Júlia, por que você entrou em contato comigo? Me conte uma coisa. Tem algum pedido que você quer fazer? Porque esse momento é para rezar. E eu vou fazer uma oração que a gente chama de Dezena da Misericórdia, Terço da Misericórdia. E nós vamos ver. Eu gostaria de pedir a oração para minha mãe que abriu uma lojinha virtual. Ai, que lindinha. Como que é o nome da sua mãe? Mirela. Mirela? Então, nós vamos rezar pela sua mãezinha que abriu uma loja virtual. E quando ela ganhar dinheiro, ela vai ser benfetora. Não se preocupe com isso. Oh, meu Deus do céu. Ela prometeu. Tá bom. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Eu quero muito mesmo que você agora reze comigo. Que oração que você sabe fazer? Eu sei o Pai Nosso, o Ave Maria e o Senhor do Anjo. Então, vai rezando o Pai Nosso para mim. Deixa eu ver se você sabe mesmo. Reza. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas viveis do mal. Amém. Amém. Eu tenho certeza que com essa sua oração, a gente foi muito abençoado, sabe? Você é de uma ternura muito grande, assim, é de uma pureza muito grande, né? E eu vou pedir mesmo pela sua mamãe, que está abrindo um negócio agora, né? Para a sua vovó. Eu estou muito feliz. Eu também. E eu rezo para você e para não pegar nenhum vírus. Então, ó, vamos rezar juntos assim. Eu vou rezando, você vai rezando comigo, tá bom? Ok. Deus lhe abençoe. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso Filho Jesus. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Eu peço. Eu peço. Proteção. Proteção. Para mim. Para mim. Para a vó Bernadette. Para a minha vó Bernadette. Para a Alice. Para a Alice. E para a minha mamãe. E para a minha mamãe. Ó, e agora eu vou fazer aquelas dez invocações que a gente faz. E para você. Amém. E eu vou fazer agora as dez invocações que a gente faz, pedindo assim, ó. A oração é assim. Eu faço a primeira parte e você faz a segunda. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Isso. E você responde assim. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ok. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Um beijo meu anjo. Deus te abençoe sempre. Amém. Esse abraço é com todo o amor do meu coração. Todo o amor do meu coração. Amém. Essa é uma canção de amor Veja onde está o teu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso ame mais Abrace mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Fale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar Que a vida É curta Demais Dalsides Dalsides Público Você me trouxe esperança Dalsides Deus o abençoe Marco Antônio Minha gente Graças As coisas Que vão acontecendo Ao longo Desses quatro anos É que eu vejo É que eu vejo a fé De muita gente Sendo renovada Então eu quero agradecer Muito Que esse é um trabalho Que durante alguns anos Enquanto tiver saúde Para fazer E condição de fazer Eu vou fazer É um trabalho Que eu faço de forma Voluntária Eu venho aqui Para fazer esse programa É o que me traz aqui É um amor muito grande E a certeza De que ao fazer Esse programa Eu quero que o seu coração Seja confortado Sabe Que você realmente Se encontre mesmo Com a bondade A misericórdia de Deus Que você que Andava tão assim Pra baixo né Tão sem forças Você que reencontrou esperança Através desse programa Eu queria que você soubesse Que esse programa Só é possível Porque a cada madrugada Aparece Algumas pessoas Dizendo assim Olha vocês podem contar comigo Vai subir agora uma lista Aqui de nomes Daqueles que vieram Na madrugada passada E que Eu acho que Chegamos a mais De 200 pessoas Não foi o Natanzinho? Mais de 200 pessoas Então eu quero agradecer Muito obrigado Alda Muito obrigado Alenir Muito obrigado Alcarlindo Elielma Muito obrigado Isabel Josefina Deus te abençoe Letícia Maria Dalgiza Maria Aparecida Maria Cândida A Miriam Calil A Neide A Silvia Silvanunes Sônia Cristina Tereza Tarsila Valdecir Muito obrigado Que essa TV Que essa TV consiga evangelizar Nas madrugadas Só para vocês terem uma ideia Assim né Ah lá Chegamos aos 80% Ufa Foi uma luta né O que aconteceu foi o seguinte gente Estávamos com 71% ontem né Como foi possível dar esse salto tão grande É porque a gente é É porque a gente é recebeu uma ajuda especial Então muito obrigado a todos vocês que nos estão ajudando É dificilmente a gente consegue chegar ao 100% é impossível nesse mês devido à greve dos Correios, o tempo que a gente está vivendo de pandemia, as dificuldades todas que temos enfrentado, não será possível. Mas a gente faz exatamente como as famílias fazem, né? Não deu para chegar aos 100%. Joga para o próximo mês. Claro que o mês de setembro vai ser um pouco mais difícil, mas não é isso que desanima a gente, não é isso que faz a gente se sentir chateado. De jeito nenhum. Nós chegamos a 80%, tem ainda todo o dia de hoje, vai ter o domingo, vai ter a segunda-feira. Quer dizer, temos ainda mais um dia útil e pouco aí pela frente. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando. Eu preciso só te dizer uma coisa. Se você pode, nessa madrugada, empurrar um pouquinho mais esse ponteirinho aí para a gente chegar o mais próximo possível, eu te agradeço muito. Através, ó, aqui desse código, você aponta o seu celular e você nos ajuda. Se você pode apontar o seu celular, faça isso. Basta abrir como se fosse tirar uma fotografia, né? E você aponta a sua câmera para cá, ó, do jeitinho que está aparecendo aí. E eu queria nesse momento também, ó, dizer para você, vai aparecer um link lá em cima. E esse link lá em cima, ó, você clica aí nesse link, tá? Ao clicar nesse link aí, você vai entrar na nossa página. Entrando na nossa página, você vai, por exemplo, no depósito ali, ó. Indo no depósito, você faz a escolha do que você quer. Natanzinho, Banco Itaú, tem o Bradesco, tem o Banco do Brasil, tem a Caixa. Hoje, você pode encontrar ali uma forma de nos ajudar. Como eu fiz no mês passado, o dia que a gente chega ao 100%, a primeira coisa que eu faço aqui é dizer para você, fique tranquila, tranquilo, nós chegamos ao 100%. E aí a gente faz aquela festa, aquela alegria toda. Nesse mês não vai ser possível fazer isso, mas não tem problema. Nós vamos continuar firme, forte e vamos enfrentar as batalhas que vão chegar aí pela frente no mês de setembro. Estamos com 185, 188, muito obrigado a todos vocês. Eu vou fazer o seguinte, ó, dar de presente para todos aqueles que neste mês nos ajudaram. Eu tenho uma imagem aqui, ó, toda iluminada com a figura de São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus. E essa imagem toda iluminada, se você apagar a luz, você vai ver que você vai concorrer, né, a essa imagem, porque eu vou fazer o sorteio no dia primeiro. E eu tenho os nomes, né, que vão chegando. Às 24 horas chegam nomes aqui para a gente. Então eu quero agradecer mais os nomes que estão chegando. Nós vamos chegar a 200 pessoas, estamos com 196, 198 e eu quero nesse momento dizer muito obrigado. Você sabe que você pode, hoje e sempre, contar comigo nas nossas madrugadas. Uma hora e 22 minutos. Obrigado. Eu vou estar contigo, 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 contigo. Eu sempre vou estar contigo, 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 contigo. Uma senhora de muita oração aqui em São Paulo, chamada Maria Gabriela Ela que tem rezado pelo Brasil todo ao longo de décadas E agora ela está bem doentinha, ela diz assim, Dalsídio, eu já estou velhinha E ela, com mais de 90 anos, é uma mulher de muita oração, muita oração E ela me ensinou uma oração, e ela disse assim, Dalsídio, só que não adianta ensinar a oração Se por acaso as pessoas não rezarem antes uma oração, pedindo o perdão E dispostas a dar o perdão Se você quer uma graça, faça isso, peça o perdão e dê o perdão Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está nos céus, disse Jesus Também não perdoará as ofensas de vocês Rezemos juntos Senhor Jesus, eu te peço a luz do teu Santo Espírito Para iluminar a minha mente Que o teu Santo Espírito venha com a força curadora E entre nos meus pensamentos Para que eu possa pensar com clareza Agir e falar com segurança Com equilíbrio Por isso eu glorifico a tua majestade divina E eu te apresento agora, Senhor O meu cérebro A minha mente Senhor, cura Cura tudo aquilo que não está bem na minha cabeça Eu peço, Senhor Cura o meu coração, as minhas emoções Os meus sentimentos Tudo aquilo que eu trago do passado Cura, Senhor, os meus olhos Eu creio O Senhor tudo pode Cura, Senhor Os meus ouvidos Cura, Senhor Todo o meu ser Para que eu tenha equilíbrio, Senhor Para que eu tenha forças Eu peço nesse momento, Senhor Que todo o meu sistema nervoso Seja restaurado Eu peço, Senhor Eu confio, Senhor Eu espero, Senhor A tua palavra Diz que Tudo aquilo que vocês Precisarem Peçam Eu peço Peço saúde Peço trabalho Para quem precisa de trabalho Peço paz Para as famílias Peço, Senhor Harmonia nos relacionamentos Peço, Senhor Peço, Senhor A libertação Para aqueles que Precisam ser libertos De todo o mal De todo o mal Eu creio, Senhor Eu confio, Senhor Amém Senhor Estou nesse momento aqui Por tuas chagas Vou pedir Cura-me 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 E lava o meu passado Com teu sangue derramado Cura-me 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 E lava o meu passado Com teu sangue derramado Vem ser a voz Que me aconselha Vem ser o ar Que eu respiro Pois tu és o pão Que me sustenta Tu és o Deus Que me alimenta Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor E enxuga as minhas Lágrimas De dor Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor E me devolve a vida Com teu amor Vem ser a voz Vem ser a voz Que me aconselha Vem ser o ar Que eu respiro Pois tu és o pão Que me sustenta Tu és o Deus Que me alimenta Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor E me devolve a vida Com o seu amor O Marciano Santos É aqui de São Paulo Tá dizendo assim É, eu peço oração Pela minha família Testamos positivo Para a Covid Estamos bem Graças a Deus Porém preocupados Com o nosso filho Leonardo Pedimos pra Jesus Guardá-lo E livrá-lo Desse mal Minha esposa e eu Sempre acompanhamos os programas Ainda mais em isolamento Nosso filho só dorme Com a TV conectada No seu programa Cadê? Ah, eles estão aí Que lindos Que Deus abençoe Essa família linda Viu? Vamos rezar por vocês Hoje de forma especial Eu tô olhando aqui também Ó A oração A Rafaela de Oliveira Ela é de Feira de Santana Lá na Bahia Ela tá dizendo assim A benção E que Deus abençoe vocês Há dois meses Acompanho vocês Encontrei o programa Num momento muito difícil Eu terminei meu relacionamento Não tem sido fácil Orei muito Pra que a gente se acertasse Mas aos poucos Eu percebi Que não era mais pra ser Ainda assim Eu continuo sofrendo bastante Às vezes passo o dia inteiro chorando Sinto a falta A ausência dói Minha única distração e diversão Tem sido minha Cadelinha A Frida Eu acho que sem ela Aqui Estaria muito pior Peço oração Pra que Deus possa Restituir O meu coração Me curar desse sentimento Que não tem mais volta Que ele possa libertar E que Maria passe à frente Com muito carinho Eu vou colocar você Rafaela Coração bonito seu né Deus te abençoe filha Daqui a pouco tempo Você vai falar Nossa Meu coração tá em paz E essa paz Você vai receber Como um presente dos céus Te prometo isso O Alexandro Ele é de Mariporã Eu gostaria que colocasse o nome da minha mãe em oração Ela está com uma ferida na perna E está bastante incomodada Todos os dias tem que fazer o curativo Limpa o local Passa a pomada Mas não vem melhorando Vamos colocar em oração Claro que vamos É a Francisca Das Graças Silva Ela te acompanha todas as noites Dalcides Nós vamos rezar agora E nós vamos pedir Tá bom? Com muito carinho A Gabriela Oliveira Dalcides Eu tenho 17 anos E peço a vocês orações Para minha avó Noemi Pereira Lima Ela está com problemas de saúde Gabriela Vamos rezar Pela Dona Noemi Com muito amor Com muito amor Eu tenho aqui a Jacuí da Silva De Pindamangaba Ela está dizendo Peço oração para o Cauã Henrique Pela sua saúde E para que acalme o coração dele Com muito carinho Nós vamos rezar A Maria de Fátima De Luizânia São Paulo Luizânia Luizânia Desculpa Luizânia Comecei a assistir o programa E pouco a pouco É o meio que tenho achado Para me sentir bem comigo Está trazendo paz Principalmente Saúde Dalcides Que lindo Luizânia Maria de Fátima Deus te abençoe Vamos continuar em oração Por você Gente Eu tenho Um grupo de oração No Telegram E Eu queria que você conhecesse Sabe como Como faz Basta baixar É gratuito né Basta baixar O Telegram Esse aqui Está vendo Telegram Esse aviãozinho aqui Baixou esse aplicativo Você pode Baixar esse aplicativo E procurar Oração 24 horas Dalcides Oração 24 horas Natanzinho tem um OVT aí Passa para nós Ô Natanzinho Para participar do grupo de oração Do Dalcides No Telegram Instale o aplicativo Telegram No seu celular Depois usando a barra de pesquisa Busque por Dalcides Oração 24 horas Para entrar no grupo Clique em Entrar E pronto Seja bem-vindo ao grupo de oração 24 horas com o Dalcides Que as orações enviadas pelo Dalcides Todos os dias Possa iluminar A sua vida Ó Se você quiser então participar do meu grupo Venha participar desse grupo É do Telegram Todos os dias eu tenho procurado trazer Uma palavra Uma mensagem É alguma coisinha assim Que não dura mais que um minuto Ou uma oraçãozinha muito rápida Às vezes é a oração da manhã A oração da noite Às vezes é a oração dos casais Em outros momentos assim Me veio uma ideia Com quem que eu compartilho É com esse grupo de oração Por isso que A única condição para você participar É que você me acompanhe Aqui pela Rede Vida Se você me acompanha aqui pela Rede Vida Tá ótimo A gente já pode junto fazer esse grupo de oração De que forma você pode me acompanhar Eu tenho meu programa aqui pela Rede Vida Às 11h15 da manhã Todos os dias De segunda a sexta Às 4h15 da tarde Tô aqui ao vivo Pela Rede Vida À meia noite E às 3h da manhã Se você me acompanha Num desses quatro momentos Você pode participar desse meu grupo aí Então vamos fazer o seguinte Conhecer um trechinho desse meu programa Que vai ao ar 11h15 da manhã 4h15 da tarde Vai lá Santa Mônica Foi uma mulher santa Mas só que O filho era complicado Gente do céu O filho era complicado O marido era complicado Mas E o filho Foi do lado do marido E os dois Se davam muito bem Porque Aprontavam todas Mas ela Mulher santa Mônica Continua em oração E Agostinho Era o filho né Deu muita dor de cabeça pra ela Eu fico imaginando As muitas noites Ao longo de 30 anos Que Mônica Colocava os joelhos no chão Chorava E ficava pedindo a Deus forças Mãe Nunca desiste né Impressionante Santa Mônica Sempre estava lá Persistente Em oração Você que Meu filho sempre foi uma criança Muito rebelde Hoje Ele tem 18 anos E vive andando Em más companhias Ele não terminou os estudos E nem trabalha Pra piorar a situação Ele descobriu Que a namorada Está grávida Tenho medo De ele não dar conta Dessa responsabilidade E acabar sobrando tudo Para mim Estou sofrendo muito Preciso de um conselho E vai sobrar pra você Minha filha Vai Sabe por quê? Porque ele não está estudando Aí Não está estudando Ah Ele não está estudando Ah Ele não quer trabalhar Ah Ele não quer trabalhar Ah Ele engravidou Ah Engravidou Ah E agora Quem é que vai cuidar? Você percebe que está tudo Meio errado aí? Deixa eu ser bem sincero com você Mas hoje está sendo o dia Eu queria ser tão Assim Afetuoso Trazer pra perto Deixa eu cuidar Mas eu preciso Pela segunda vez Ser duro com você Essa situação Só vai mudar Se você Se você estabelecer limite Filha Que já devia ter feito Faz tempo Que história é essa? É Não Não Ele não gosta de estudar Você acha que Eu assim É Gostava de passar as tardes Estudando É No sábado Domingo Acordar cedo pra estudar Você acha que assim Ai que delícia Não vejo hora Que amanheça o dia de domingo Os coleguinhas Tudo lá Jogando bola E eu lá estudando Por quê? Porque minha mãe dizia Opa Tem que ter nota boa Então filha Não adianta Sabe essa história de Ah ele não quer trabalhar É Sabe por que ele não quer trabalhar? Porque é tão gostoso Ficar assim ó Tá ali ó Tá no joguinho Às vezes do computador né Ele fica lá na casa né Ai que gostoso Com os amigos Com os amigos Filha Ele não quer estudar Ele não quer trabalhar Ele quer namorar Namorou Engravidou Ah agora Dá trabalho né Cuidar de criança Então Quer ver o que vai acontecer Naturalmente Ele vai chegar pra você E falar Ah mãe ó Aconteceu esse negócio aí Tu meio Sabe Sim Eu não sei por que aconteceu Ele sabe Aí O que aconteceu Agora Você pega e fala Ai filho Puxa mas então Eu vou cuidar Traz aqui Traz aqui Pronto Você tá percebendo Que você tá fazendo Tudo no lugar dele Então Diga pra ele Que ele precisa Agora Parar com tudo isso E encontrar emprego Sabe por que? Se você não for dura Com ele Nesse momento É A vida Pra ele Não vai ter sentido E daqui a pouco Não vai ter graça E daqui a pouco Ele vai Sabe Desanimar E ele vai Aprontar outras coisas Filha Eu não tô falando Pra você não dar o apoio Porque tem uma criança Tem uma vida Aí em jogo Então você vai dar O seu apoio Você vai ter que fazer Alguma coisa Isso não tenha dúvidas Mas que ele vai ter Que começar a trabalhar E sustentar essa casa Vai Ah ele vai ter que se virar Ah mas coitadinho Da Alcisa A mãozinha dele Vai ficar toda cheia de calo Porque não tá acostumado Nem aqui em casa Ele lavava um prato Isso filha Aí na casa Ele não lavava prato Ele devia ter lavado Não só o prato Ele devia ter lavado A casa inteira O telhado também Ainda dá tempo? Dá tempo Mas você precisa ser rápida Filha Nesse momento Chega de blá 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 De passar a mão Na criança Cabecinha Ah vem aqui pertinho Ah chorosinho Chorosinho Não tem nada disso Agora Virou situação ainda mais séria Do que já estava Vamos pedir forças pra você Vamos pedir a presença dos anjos Desculpa viu De eu falar assim Dessa forma tão dura Mas é pra te acordar Filha Senão daqui a alguns anos Você vai falar Nossa Ele tá com três anos Mas parece que esse menino Não se emenda Como aquela senhora Que me disse Nunca mais eu me esqueci disso Dá o Cid O meu filho tá com 63 anos E esse acredita Ele Coitadinho Ele não consegue pagar O condomínio dele É na verdade Ele também não consegue Fazer submercado Então ele vem aqui Fala Mãe O cartão não tá mais passando Eu disse Mas senhora Com 63 anos Ele vem buscar o que? O cartão de crédito É o cartão de crédito Ah coitadinho Ele nunca deu certo na vida Ai dona Teresa Até hoje me lembro da senhora Hoje a senhora tá nos céus Mas até hoje Eu me lembro da senhora Contando sobre o seu filho Eu não quero mais Que você que me acompanha aqui Tenha Um jeito De viver a vida Que não seja Sabe Com hombridade Cabeça erguida Vamos enfrentar o que precisa São Rafael São Rafael Intercede por nós Pelas famílias São Rafael Cura Aqueles corações Que estão amedrontados Diante da missão De serem Mães Pais São Rafael Cura 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 A dor Daqueles que se sentem Desamparados Eu creio Eu confio Eu espero Que todo mal se afaste Eu confio Eu espero Que venha a cura Sobre todos nós Sobre as nossas famílias Amém 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 Só por ti Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir Me consumir De amor Só em ti Jesus Quero me derramar Como rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo O meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti repousa Minha esperança Não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti Jesus Só por ti Jesus Só por ti Jesus Pois tu és o meu amparo Meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti repousa Minha esperança Não vacilarei Não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir Quero seguir Quero seguir Até o fim Só por ti Jesus Só por ti Jesus Ó, eu quero Deixar um abraço Deixar um abraço carinhoso Para Laura Laura é filha da Loma E a Laura Junto com a Loma Acompanha o programa Aqui todos os dias Só que Quando eu falo Sobre filhos desobedientes Ou então eu digo assim Vamos rezar pelos filhos desobedientes A Laura Filha da Loma Reclama Diz assim Mamãe Não acredito que ele vai falar isso Porque a Loma Pega e fala assim Reza com ele Reza com ele Mas a Laura Diz que é uma fofura Diz que é uma menina Super obediente Laura Hoje então nós vamos pedir Pelas crianças Obedientes Obedientes Como você é Tá bom? Então hoje nós vamos agradecer Juntos A gente vai fazer essa oração E eu quero Dizer assim ó Maria Passa a frente Com o poder do teu filho Jesus E me ajude a resolver as coisas difíceis As coisas que parecem impossíveis Impossíveis aos olhos humanos Mas nada É impossível É impossível Para Deus Maria Nossa mãe Vai acalmando e serenando O coração São dos pais que estão aflitos Das mães que estão sofrendo Das crianças Que estão precisando De força De força De fé De saúde De alegria Maria passa a frente Da minha casa Da minha família Do meu trabalho Da minha vida financeira Da minha vida financeira De nossa morte E na hora de nossa morte Amém A terceira ave Maria Eu quero rezar Eu quero rezar por todos Dantas A Maria auxiliadora A Maria auxiliadora O Vasconcelos Ferreira Que está com Covid É isso Então nesse momento Raltando dez minutos Para as duas horas da manhã A gente vai consagrar Todas essas intenções Esses pedidos Rezando a nossa ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Eu quero muito Que o Brasil todo Se coloque em oração Nesse momento Pelo Lucas Lima E pelo André Siqueira O Lucas Lima Tem esse trabalho Que é conhecido No Brasil todo E eu queria Nesse momento Que essa quarta Ave Maria Fosse pelo trabalho De evangelização E mais uma vez Dizer assim Muito obrigado Porque Vocês foram carinhosos Mesmo de ter vindo Mas é tão gostoso Quando se une A esse carinho Um grande talento E são super talentosos Então muito obrigado A vocês Eu vou pedir Que nesse momento Vocês preparem Uma última canção Que vier ao coração De vocês Tá bom Eu quero nesse momento Também Colocar o Brasil Todo rezando por eles E se você pode Manda Agora na madrugada Faltando nove minutos Para as duas da manhã Arroba Missão Lucas Lima Conforme está aparecendo Aqui na tela da TV Pode ser Instagram Pode ser Facebook Youtube Youtube Não é isso E tem também Possibilidade de você Ir nas plataformas digitais E ouvir todas as canções Que lá estão Por eles Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Você vai sentir uma paz No coração muito grande E a certeza De que Nossa Senhora Está cuidando Sabe Das suas intenções Dos seus pedidos E é nessa intenção Que nós vamos rezar O Salmo 20 Reza comigo Agora sei Que o Senhor Dará vitória Ao seu ungido Do seu santo céu Ele lhe responde E com o seu grande poder Ele o torna vitorioso Alguns confiam Nos seus carros De guerra E outros Nos seus cavalos Mas nós Confiamos No poder do Senhor Nosso Deus Eles tropeçarão E cairão Mas nós Levantaremos E ficaremos firmes A grande pergunta Desse salmo é Em quem você está colocando A sua confiança Em quem você está colocando A sua confiança Amália Coloca a confiança Coloca a confiança em Deus Maria Helena Minha caixinha de oração Dentro da minha caixinha de oração Colocando as intenções Os pedidos Deus abençoe a todos E você pode Continuar com a gente Esse programa Terá reprise Às três horas da manhã E nós vamos juntos Até às cinco horas da manhã A oração da noite Diz assim Visitai Senhor A minha casa E afastai as ciladas Do inimigo Nelas habitem Vossos santos anjos Para nos guardar Na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Você vai traçar o sinal da cruz E traçando o sinal da cruz Você vai pedir bênçãos Graças Sobre você Sobre aqueles que você ama Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E que essa paz permaneça No seu coração Segunda-feira a gente se vê Que esse sábado E esse domingo Seja de restauração interior também De descanso físico De oração Deus abençoe você Obrigado por tudo Obrigado Tchau E pra encerrar esse programa maravilhoso Encerrar com a canção Intercessão Mais uma canção minha Pedindo a intercessão da mãe Ela que intercedeu Nas bodas de Caná Quando o vinho faltou Tantas pessoas que pedem oração Que nesse momento Possam pedir A intercessão De Nossa Senhora Tenho andado Distante do teu filho Mãe Tenho buscado Em lugares errados E fui me ferindo E hoje eu preciso Do teu colo de mãe Que é o meu abrigo Fonte de carinho Peço intercessão Como em Caná Oh Virgem Santa Maria Leva-me a Jesus Pra que eu possa receber Sempre o vinho melhor O vinho melhor Amém